Eu estava aqui olhando o santo site e vejam só na sua tela o que a organização fala com respeito à violência doméstica. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e vocês vão ver o seguinte artigo. Esse que você está vendo aí na sua tela que diz assim, ajuda para as vítimas de violência doméstica. É o que você está vendo. E aí, curiosamente, eu fui dar uma olhada para ver o que a organização iria falar para poder ajudar as vítimas de violência doméstica. Vamos ver, vamos ver. E vocês vão prestar atenção que o principal, que é a denúncia, incentivar a vítima. A denúncia não tem. A organização tem um problema sério com a justiça, com a polícia, porque eles não incentivam de jeito nenhum a denúncia. É o cacete rolando e eles dão outras alternativas que não sejam a denúncia. Então, veja bem. Ajuda para as vítimas da violência. E aí, vocês vão ver aqui embaixo. E aí, diz assim, você é uma dessas vítimas ou conhece alguém que sofre esse problema? Então, veja como a Bíblia pode te ajudar em casos assim. Beleza, né? A Bíblia vai ajudar. E aí, bota, a culpa não é sua, procure ajuda, você não está sozinha, o fim da violência doméstica. E como você pode ajudar alguém que sofre com violência doméstica. Então, vamos lá. Aqui, eles vão falar que a culpa não é sua. Beleza, está ótimo, muito bom. Acertou. Procure ajuda. Já achei interessante. E aí, vamos ver o que seria isso. E eles colocaram assim, ó. Se você sente que está correndo perigo ou não, sabe o que fazer. Outras pessoas podem ajudar você. Aí, vamos ver quais são as pessoas que podem ajudar. Eles colocaram aqui mais embaixo. Ah, eles colocaram primeiro. Uma amiga ou um parente de confiança que pode ajudar. Tá? Eles colocaram, né? Você pode pedir ajuda a um amigo ou um parente, você dando o apoio emocional. Pode ajudar você dando o apoio emocional e ajuda a prática. Às vezes, só conversar com alguém já pode fazer uma grande diferença e ajudar você a se sentir melhor. Certo? Eu estou levando cacete e só falar isso já vai ajudar. Pode ajudar o desabafo. Mas é necessário mais coisas, né? Para poder, de fato, ajudar. Mas vamos ver. Vamos ver o que a organização tem para isso. E aí, eles colocaram isso aqui. As centrais de atendimento para vítimas de violência doméstica. Essas centrais de atendimento não é a polícia. A polícia não é uma central de atendimento para vítimas de violência. Você vai ver que é uma central de apoio a vítimas. Uma central de apoio. E aqui diz, ó, podem dar ajuda imediata às pessoas que atendem essas ligações. Pode ajudar você a se proteger. Se o seu parceiro reconhece que agrediu você errado e ele quer mudar, essas centrais de atendimento também podem prestar ajuda para ele parar de fazer isso. É como se fosse um CVV na condição da própria vida, né? De tirar a vida, a pessoa liga para o CVV. E no caso das vítimas de violência doméstica, liga para uma central de apoio a vítimas de violência doméstica. E aí, se o marido quiser melhorar, né? Essa central vai ajudar. Essa é a ajuda. E aí tem outro, né? Vamos ver se ainda tem alguma solução. Ele colocou aqui, outras ajudas de emergências. Podem ajudar você nos momentos mais críticos. Isso inclui médicos ou outros profissionais treinados. Mas não fala nada de polícia, de denúncia, de tentar sair desse vínculo marital, de tentar, talvez, ver alternativas financeiras. Que isso é um dos grandes fatores de uma mulher. Ela continuar num vínculo, né? Que apresenta violência doméstica. É a questão do sustento. Muitas não têm o sustento e aí se submete a esse tipo de violência. Um apoio psicológico é outra coisa. E a organização não gosta de falar de psicólogo. Você não vê um artigo que fala de forma positiva para psicólogo e para psiquiatra. Isso eu falo com propriedade, porque eu já vi todos os artigos da biblioteca falando de psicólogo e psiquiatra. De cada dez artigos, nove é falando mal. E você nunca vê um artigo incentivando a busca de psiquiatra ou psicólogo. Outra categoria que a organização não gosta. Além da polícia. E aí vocês verem, nesse artigo, eu vou baixar aqui para vocês verem que o artigo está completo. E eles não falam nada com respeito a isso. Ajuda prática. Não falam nada. Fala que a violência vai acabar. E etc. Mas não fala de polícia. Não fala de nada. Tem um asterisco aqui. Não falam de polícia. Não fala de denúncia. Não fala da vítima sair desse núcleo de violência. Não fala nada disso. Então a mulher pode continuar levando o cacete. Que o importante é você falar com a outra pessoa que está levando o cacete. Ligar para a central de atendimento de vítimas para poder ver se o marido quer melhorar. E isso está resolvido. Não faça isso. Se você passa por isso, busque ajuda da delegacia e denuncie. Saia desse vínculo de maltrato. Porque dificilmente essa pessoa vai mudar. E ninguém tem o direito de lascar o cacete no outro. Ninguém. Somos seres humanos. Se a gente precisa resolver alguma coisa, se resolve com diálogo. É assim que se faz. Tá? Então, liberte-se desse jugo de apanhado. Você não merece isso. Agora, deixa o teu gostei. Compartilha para mais pessoas. E deixa a tua opinião sobre esse vídeo aqui no canal do Pioneiro. E deixa o teu gostei. Esse mesmo, o meu amigo, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus. Amém.